O Renato Luz mandou aqui, eu tô mandando uma referência em entrevistar jornalistas renomados e o Charla é referência em entrevistar jogadores renomados. Qual é o segredo pra ter um bom podcast? Perguntou pra quem é isso? Pra nós? Não sei, cara, mas... Fala aí. Fala aí, Manu. Cara, eu acho que é basicamente assim, pegar tudo que o Canta falou, que não é achar que isso aqui é simplesmente algo amador, você tem conteúdo por trás, você tem que entender do que é o cara, você tem que estudar o que é o cara, você tem que... Isso não significa que estudando você vai transformar aquilo numa entrevista chata, de ficar lendo roteiro, etc e tal. É, dá pra você ter um meio termo disso. É isso, cara. Mas assim, utilizar técnicas jornalísticas pra transformar o ambiente num lugar bacana. E assim, é pré-produção, pós-produção, é tão importante quanto. É saber utilizar um SEO bom, fazer um título bom, uma thumb boa, sem que você seja canalha, mas ao mesmo tempo entendendo a magnitude daquilo que as pessoas falam. A thumb é uma manchete de jornal, né? Exatamente. Entender disso também. E como saber o que é uma manchete de jornal? É só trabalhando com isso, entender o que é relevante, como criar curiosidade na cabeça das pessoas. Na hora que o nosso vídeo vai ali pra uma gama de milhões de vídeos, ele é só mais um. Então você precisa criar técnicas pra que não sei... Pra se destacar. Pra se destacar. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente só não pode cair numa. Isso é muito ruim pro podcast. Porque assim, tem clube... Ah, não, não libero para podcast. Isso aí existe. Tem que cair numa de... Ah, não, podcast... Mano, podcast é igual programa de TV. Se tem um programa de TV... Ah, não tem... Ah, o podcast é assim. Não, mas o nosso combina no seguinte sentido. Ah, não, podcast de galera que não estuda o convidado. Não, a gente... A gente também é. Sim, sim. Então você tem podcast e podcast. Você tem programa de... Por exemplo, o programa do Neto é igual ao Globo Esporte? Não. Não, então você tem que saber se o jogador vai falar no Globo Esporte, é uma coisa. Se vai falar no programa do Neto, é outra coisa. Podcast é assim. Vai no... Sem várias formas. O futebol do Neto e o Charro tem várias semelhanças. Então, pô, você vai nesse tipo de canal, você vai ter esse tipo de entrega. É isso. É só analisar. Assim como são... Não dá para botar a podcast. Todo podcast... Todo mundo é igual. Não, é dessa forma. Não. E outra coisa que não dá, que eu também acho, é você falar... Ah, não. Se fizer entrevista, fica sem humor, sem leveza. É. E se fizer leveza, você não tem entrevista. Não, mano. O Jô não entrevistava? A gente buscou fazer os dois. Sim. O Jô entrevistava e era leve, por exemplo. E não era jornalista. É. Eu acho que o cara que eu me espelho é o Bolívia, pô. Bolívia. O BTS, para mim, é uma inspiração do caralho. Tirava o rito do cara. O Bolívia é jornalista. Foi a primeira entrevista que eu vi mais solta dos caras, antes de existir videocastro de futebol. E, ao mesmo tempo, ele perguntava e as coisas viravam uma notícia, pô. Tá ligado? Sim. Ele conseguia algo relevante. Então, não dá para a gente botar as faras em caixa. Isso faz mal para o produto, tá ligado? Concordo, 100%. Isso faz mal para o produto. O podcast é assim. É assim, não. Você tem podcast assim. Se o podcast é assim, você tem que olhar. Você é assessor de imprensa. Você tem que olhar para ver qual é qual. É isso. O que é o quê? O podcast de entrevistas, que é uma conclusão que a galera faz, que vem muito do Igor. Mas é uma relação que o Igor tem. O Igor do Flo, ele faz questão. Não é que ele faz. É a forma que o Flo é. O Flo é assim. Beleza. Mas eu acho que aí existe. E a galera acaba confundindo. Acha que tudo é... Ah, podcast não. É o Igor. O Igor tem essa parada dele. Ele fala... Mano, eu não estou entrevistando. Eu estou conversando. Eu sou jornalista. Tem até aquela vez que o Skyline, o Rogério vai e o Rogério fala... Não interessa. Duas horas aqui falando. É uma entrevista. Vocês estão tirando conteúdo das pessoas. É verdade. É isso. É isso, cara. Eu acho que o falar que não é entrevista é um subterfúgio pra você tirar o seu corpo fora da responsabilidade. De falar pra milhões e milhões de pessoas. Eu acho que é isso, assim. Mas é por aí, cara. Na minha cabeça, acho que tem todos os elementos. E claro, cara, tem uma coisa que não se explica. Não é intangível, que é carisma. Aí é outra parada. E cada um tem o seu. Às vezes o carisma da pessoa é relacionado a algo mais engraçadão. Tudo que a pessoa fala. O Casdé, por exemplo. É. É um cara que é carisma puro. E eu vejo muito isso em vocês. O nosso aqui é um pouco diferente. Um tipo de carisma diferente. Um tipo de conexão. E é isso, mas pra você conseguir entregar esse carisma, pra você conseguir entregar um bom produto, você precisa, sobretudo, ser você mesmo e estudar, cara. Não largar o... Eu não sei como que é a rotina de vocês antes de entrevistar alguém. Depende muito. Depende. Do quanto você conhece aquela pessoa, do quanto ela... Mas às vezes a gente vai entrevistar pessoas que a gente sabe quem são, sabe da relevância, mas a gente precisa estudar pra saber... É. Entendeu? Eu tinha que... Eu tinha que... Eu tinha que... Eu sou mais do rock. Boa, pagode? Boa também, mas assim, mais pela zoeira e tal. Mas de entender musicalmente, eu entendo mais de rock. Agora, a gente entrevistou o Sorriso Maroto. Foi. Entrevistamos o Dudu Nobre, o Xande, a gente faz episódio de carnaval. Tá ligado? Então, assim, é uma parada que aí você se prepara antes. O que que é relevante perguntar pro Sorriso Maroto? Vamos ver o que tá rolando na carreira dos caras. Você vai dar uma olhada. Nada de... Vou escrever. Não, vou dar uma olhada. Uma imersão ali no universo do que tá acontecendo. A gente trouxe o Nase aqui. Cara, eu fui... Eu ouvi toda a discografia do Ira de novo. Então, é isso. Por quê? Porque eu queria... Talvez eu não fosse falar nada daquilo, mas foda-se. Eu queria que ficasse fresco na minha memória. E alguma coisa poderia pintar desse assunto e tal. É você se imbuir do universo da pessoa. É, mas agora... Vai te trazer conteúdo também pra você falar, né? Porque uma coisa pra defender o podcast... Ah, não. O podcast é assim. Não é assim mesmo. Você tem podcast e podcast. E hoje, podcast, a gente, por exemplo, se orgulha de ter um programa, que é o Charla, que é melhor do que a porrada de programa esportivo. Sim. E é mesmo. Entendeu? Eu tenho que falar isso, porque assim, a galera bota assim... Se podcast é só uma zona, né? Quem tá lá não sabe direito o que tá falando. Não. A gente faz... É difícil alguém fazer uma entrevista com o Landim melhor do que a gente fez. Com todo respeito... Eu tô falando isso pra defender podcast. Porque parece assim... Ah, não. Programa de TV é sério. Podcast é galhofa. Não é só isso. Sim. Claro, claro. É isso aí. Você tem uma gama... É o que você tá falando aqui. Você tem uma série de formatos de podcast. Aí você pode encontrar em algum lugar um podcast que tá cagando. É a vibe dos caras. O cara tá ali pelo corte só, né? É ou isso, ou tá pra fazer uma parada pessoal. E tem outros que, como a gente é jornalista, se vai fazer uma parada, a gente não vai conseguir fazer algo na contramão do que a gente aprendeu. A gente coloca em prática o que a gente aprendeu, mas do nosso jeito. A diferença de, de repente, de ter uma dupla... Se eu e ele estivéssemos sentados, de repente, tivesse a oportunidade de apresentar um programa esportivo em alguma emissora, a diferença, de repente, ia ser que a gente não iria poder ser a gente no início. Dependendo do nosso status, da nossa abertura, da direção, a gente ia ter que ser... É o que eu falei no início. Boldado, né? É, na redação tá lá a mozoeira, na hora de entrar no ar, vira a chavinha, boa noite. E aí, cantareguês, notícia do dia de hoje e tudo lá. E a gente no teatro, a gente pode fazer jornalismo do nosso jeito, vai lá, e aí, irmão, vamos lá, e chega nesse ponto. E na hora de fazer uma resenha de conteúdo ali nossa, de debate, ou o programa, a gente sabe muito bem quem tá jogando no campeonato, quem é quem na competição, quem são os melhores, os piores, a arbitragem, o entorno, o dirigente, e tá ligado no pará. É lógico. Tá ligado no que tudo tem que falar, tudo tem que analisar, tudo tem que resolver, quem são os caras. Eu, 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 tem graças a Deus, os convidados de futebol, eu não preciso, não faço nada. Sento e faço. Que é a maioria das vezes, graças a Deus. É, eu também. Quando vai alguém muito, às vezes no futebol, mas, porque eu não lembrei, lógico, que eu vou lá buscar. Tem uma pergunta ali, né? É, eu busco se o cara participou, se o cara for fora da minha, do meu radar, aí eu vou lá, eu encarto no YouTube, se o cara deu entrevista pra ver um papo do cara. Mas agora, por exemplo, vai... Vou buscar, não vou acertar lá, ah, eu vou descobrir quem é esse cara durante o papo, não, porque aí o papo não vem, né? Exato. É, agora vai por a D2, tá pra ir lá. Eu sei a vida toda dele, tá ligado? Ah, foda. É, eu sei a vida toda do cara, vi todos os podcasts que ele foi, vi tudo. Eu vi tudo que eu gostei, mas eu esqueci de tudo. É, vi o filme do Planet Ramp, tá ligado? Eu vi o porra toda. Planet Ramp é foda. Aí você não precisa... Você sabe que tá acontecendo a vida do cara agora. Eu sei que ele lançou os álbuns agora no Spotify. Isso. Né, tal, que tá na Europa. Tudo na Europa agora. Então, assim, é uma coisa inerente, porque você gosta da parada. Legalize. Quando não é, por exemplo, aí você vai dar uma estudada. Legalizando tudo. Tem que ser, né? Tem que legalizar. Isso aí. É isso aí. Eu sou legalizador. Ah, eu também. Eu não uso, mas porra, cara, eu tenho que legalizar mesmo. Hoje não, mas... É isso aí. Tchau, tchau, tchau.